A Universidade do Mindelo e a Universidade Espanhola de Valladolid estão a criar as condições para aprofundar a parceria agora no domínio da investigação científica. A assinatura de um protocolo e a inauguração da Casa de Valladolid na UniMindelo marcam essa nova etapa nas relações entre as duas instituições. De 2016 a esta data, a cooperação académica entre a Universidade do Mindelo e a Universidade de Valladolid, Espanha, já deu resultados que ambas as partes consideram excelentes. Graças aos programas de mestrado e doutoramento realizados em conjunto, a UniMindelo já contabiliza o número de doutores e mestrados suficientes para garantir o estatuto da universidade. Agora as duas instituições entendem que há tempo de dar um novo passo rumo à investigação científica. Uma intenção expressa na inauguração de um espaço físico, que irá facilitar a interação dos investigadores de Valladolid e da Universidade do Mindelo e neste protocolo assinado entre os reitores das duas instituições. Atos que o reitor da UniMindelo considera de grande importância. Ter aqui na Universidade do Mindelo uma casa da Universidade de Valladolid é para nós muito importante porque isso significa que vamos aprofundar ainda mais a nossa colaboração com docentes e investigadores da Universidade de Valladolid aqui em São Vicente e em Mindelo para fazer os seus trabalhos de investigação e ao mesmo tempo colaborar com os nossos investigadores ajudando-os a também entrar neste mundo tão difícil e tão custoso que é a investigação científica. O reitor da Universidade de Valladolid diz que esta nova etapa resulta da taxa de êxito da colaboração entre as duas instituições que acreditam ter boas perspectivas de futuro. É muito positivo o que construímos até agora, mas acreditamos que temos ainda um grande potencial muito relevante e promissor. Para mim é por isso um privilégio e uma honra darmos este passo a nível da investigação científica para demonstrar a nossa vontade de continuar colaborando conjuntamente de uma forma mais intensa e com maiores perspectivas de futuro. Do programa de formação conjunta, as duas universidades já somam 22 doutores em ciências sociais, 22 mestres em direito marítimo e economia internacional, para além de outras formações em curso neste momento. Está também em curso um doutoramento em ciências de saúde com 12 formantes. Para além da investigação científica, as duas instituições pretendem também lançar um programa de formação na área das engenharias.